Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassa Brambila e hoje aqui no nosso canal eu vim mostrar pra vocês um pouquinho desse lindão aqui. Ele é um spray de argã marroquina da Tico Cosméticos. Gente, que espetacular! Eu ganhei ele na minha Wallbox, tá? Mas eu tava olhando os preços dele, ele é uma média aí de R$32,90 na internet, tá? Eu tô curtindo bastante ele, tá? Eu já usei ele duas vezes, tá? Nos meus fios, principalmente na etapa de reconstrução, tá? Porque geralmente nessa fase de reconstrução, o cabelo tende a ficar mais rígido, tá? E ele, dentro da sua fórmula, possui também esses ativos de reconstrução, que vão dar força e resistência aos fios também, tá? Ele funciona como um finalizador, tá? Tu pode usar ele de área sempre que tu quiser e também tu pode usar também pra finalizar teus fios. Tanto seco naturalmente, com o cabelo molhado, tá? Tanto secando com o secador de chapinha, porque ele possui proteção térmica, tá? Ele não é uma linha liberada, tá? Pois possui silicone na sua fórmula, mas possui proteção térmica, tá bom? Ele é um fluido, como a marca diz, tá? O que eu gostei é que o aspiral do spray dele, ele vem até aqui, o finalzinho, ou seja, tu vai aproveitar ele bastante, tá? O óleo de H também, ele ajuda a dar essa força aos fios, tá? É a dar essa resistência também, além do brilho e no trim, tá? O que eu amei mais nele foi o... como é que eu vou te explicar? O brilho que ele deixou, sabe? Hoje já vim com o meu cabelo tratado, fiz questão de fazer uma nutrição hoje pra ver como é que ele vai se comportar nos meus fios, tá? Porque geralmente a nutrição, ela tende a pesar os fios, né? Mas como eu já tô acostumada com o resultado dessa máscara que eu utilizei hoje, Então, vamos ver se vai combinar isso com nutrição ou não Olha o brinco caindo aqui Com nutrição ou não, tá? Com a reconstrução, ó, super apoio, muito bom, tá? Meu cabelo não é muito grosso, ele é um cabelo intermediário, nem muito fino, nem muito grosso, tá? Então, eu, Cássia, amei o resultado, tá? Então, vou mostrar pra vocês, tá? Como é que ele é Ele é assim, tá? Ele é bem amarelinho assim, ó Mesmo como tá mostrando na embalagem, tá? Loeiras de plantão, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui na minha mão como é que ele é Ele é colorido assim por causa do óleo de... Ó, até caiu, ó Tá? Ele até... ele é um pouquinho amarelinho, tá? Mas loeiras de plantão Não é pra... não é pra manchar os fios, tá? Deixa eu passar no cabelo pra não desperdiçar Ele não é de manchar os fios, tá? Tu que tem cabelo colorido também Mas se tu sentir que teu cabelo tá poroso Não tá segurando muito o tratamento e tal E tu quiser usar ele Te... te... te peça, assim Como é que eu vou explicar? Testa numa mexinha no teu cabelo e deixa ele agir um pouquinho, tá? Antes de usar no cabelo todo, tá? Porque vai que de repente, né? Possa acontecer de dar uma manchadinha Tu já não utiliza no cabelo todo Porém, se tu for tirar o cabelo preto Tranquilo, tá? Ele não... não faz nada Eu gosto de aplicar ele assim Ó, ele é bem spray mesmo, ó Espero que vocês estejam conseguindo ver Se eu consigo mostrar assim Ó, tá? Ele é bem fluido Não pesa nos fios Eu gosto de passar assim Gosto de dar uma enluvada Sentir que o produto tá em todos os fios Tá? Ó Só com a mão mesmo Sem o... sem pente, sem nada Ó Ó Eu mesma combinando maquiagem rosa com blusa verde Tudo bem Sou dessas Tá? E ó E vai passar em todos os fios Se o tu achar que é necessário Bota um pouquinho na mão mais E passa só nas pontas, ó A partir daqui tu escolhe Seco naturalmente, tá? Secador ou chapinha E também se tu quiser usar ele com o cabelo seco também Tranquilo, tá? Pode finalizar do jeito que tu quiser Tá? Ó O óleo de argã ele vai ajudar a hidratar O silicone vai ajudar a proteger da... Do calor, né? Da proteção térmica dos teus fios, tá? E também vai ajudar a segurar algum tratamento Que tu esteja fazendo dentro dos teus fios, tá? Caso tu não faça as técnicas de não ilopor Porque não é um... Não é um fluido liberado, tá? Por causa do silicone E aí Vai passar bem nos fios E eu vou secar com o secador Pra ficar mais rápido, tá? E eu já mostro o resultado Tá bom? E voltando, mostrando o resultado pra vocês Só um momento Eu vou trocar o microfone de lugar Aí Acho que melhorou Pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Olha só É um cabelo brilhoso Tá? Gente Esse fluido é muito bom Olha só E não alisa, tá? Tu cacheada também pode usar, tá? Só usei porque eu uso... Eu tenho cabelo alisa, tá? Quer dizer, alisado Tá? E olha só O brilho que dá Que dá esse fluido, gente Olha só Tira totalmente o frizz Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês, ó Minha franja tá grande Desculpe Minha franja está grande Então, né? Atrapalha um pouco Mas olha só E olha que nem tá totalmente seco Só tem uma batidinha com o secador Nem passei o pente Nem nada Só dei uma modelada aqui na franja Porque ela já tá Progressiva Meu alisamento vencido Né? Daí ela atrapalha um pouco Pra pentear Mas olha só Que lindo que fica, gente O cabelo fica macio O cabelo fica soltinho Independente do tratamento Que tu utilizar antes Se tu usar com hidratação Vai dar bom Se tu usar com nutrição Vai dar bom Se tu usar com reconstrução Também vai dar bom Olha só, gente Principalmente na etapa de reconstrução, tá, gente? Te aconselho a usar ele Porque daí já vai dar o... Como é que diz? O... Já vai reforçar pro teu cabelo não ficar rígido Pra continuar nessa maciez que ele fica Olha só Gente do céu Muito lindo Tá? Comenta aí embaixo Se tu já usou algum produto da Tigo Eu tô conhecendo nas box agora, né? Deixa eu botar, tentar Botar esse talpete pra cá Ahn... Comenta aí embaixo Se tu já usou algum produto da Tigo Ou seja, nas caixinhas Ou seja, comprando, né? Porque tem pra comprar, tá? E se gostou do vídeo Deixa seu joinha E comenta aqui embaixo, tá bom? E se puder Curta, comenta Compartilha bastante esse vídeo E se inscreva aí no canal, tá bom? E ativa as notificações Que daí o YouTube te avisa Quando tiver novos vídeos, tá bom? E se puder Comenta aí embaixo Se tu já usou e gostou Ou não, né? Desse produtinho aqui embaixo Ele é cheirosinho, tá? Já esqueci de falar da fragança, né? Ele é cheirosinho Porém, não fica muito no cabelo Não fixa, tá? A Tigo, de repente Não curte um cheiro muito forte Tu vai curtir esse finalizador aqui, tá? Ele não deixa Não, pelo menos no meu cabelo Não fixou Ele tá com o cheiro da Do creme anterior Que eu botei, tá? Aquele da Dação online Que eu já tenho vídeo aqui no canal, tá? E eu acho que é isso, tá bom? Curta, comenta, compartilha Se inscreva aí no canal, tá bom? Fique com Deus Beijo Tchau, tchau Meus lindos e lindas E até o próximo vídeo Tchau, tchau